Eu resolvi recomeçar tudo de novo Não quero mais ficar olhando sem lutar Eu quero ouvir a voz de Deus me ordenando Estourando e sei que Ele vai parar Fala, fala Senhor, comigo agora Ele tá presente hoje aqui neste lugar E quando escuto a Tua voz Minha alma chora É como um rio que vai jorrando sem parar Fala, fala Senhor, comigo agora Estás presente hoje aqui neste lugar E quando escuto a Tua voz Minha alma chora É como um rio que vai jorrando sem parar Minha alma chora Minha alma chora A mais pesada Carregou nossos visores E carregou até o fim Não disse nada Foi por amor Nesse lugar É como um rio que vai jorrando sem parar E quando escuto a Tua voz Minha alma chora É como um rio que vai jorrando sem parar Minha alma chora 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 E quando eu lá chegar Na cidade de Ceau A igreja vou encontrar E vai ser grande a emoção Eu vou regozijar E alugrar meu coração Com Jesus vamos morar Na cidade de Ceau Quero subir, subir, subir E receber meu galardão Com Jesus vamos morar Na cidade de Ceau Quero subir, subir, subir E receber meu galardão Com Jesus vamos morar Na cidade de Ceau Quero seguir, subir, subir Quero seguir, subir, subir Levanta as tuas mãos Pra Deus te conhecer Pra assinar no livro da vida Só pode ser você Só pode ser você Levanta as tuas mãos Pra Deus te conhecer Pra assinar no livro da vida Só pode ser você Existe um homem na porta Este homem é Jesus Este homem é Jesus Ninguém vai ao pai A não ser por Jesus Levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos Força o chamado do Pai Levanta as tuas mãos Pra Deus te conhecer Pra assinar no livro da vida Só pode ser você Levanta as tuas mãos Pra ser você Pra assinar no livro da vida Pra assinar no livro da vida Só pode ser você Jesus não faz acepção Pra salvar o pecador Pra gozar a vida eterna Ao lugar do Pai Levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos Pra assinar no livro da vida Só pode ser você Levanta as tuas mãos Pra assinar no livro da vida Só pode ser você Levanta as tuas mãos Pra Deus te conhecer, pra assinar no livro da vida Só pode ser você, levanta as suas mãos Pra Deus te conhecer, pra assinar no livro da vida Só pode ser você, levanta as suas mãos Pra Deus te conhecer, pra assinar no livro da vida Você Você é o refúgio Da minha alma que prospera em que Jesus Me tiraste do pecado No abismo onde lá não tinha luz Eu nunca pensei Que você me amasse tanto assim Olha, Senhor Estou tão feliz Tão feliz Quem não seria O Espírito Santo está em cada coração Fazendo um trem Nas provações Mas com Deus eu sou feliz Que amor Tão profundo Que a dor na cruz não consegue acabar Todo amor Desse mundo Não compensa o amor Quem Cristo está Eu nunca pensei Que você me amasse Tanto assim Olha, Senhor Estou tão feliz Tão feliz Quem não seria O Espírito Santo está em cada coração Fazendo um trem Nas provações Mas com Deus eu sou feliz Eu não sei Moras E agora É brasileiro Eu não sei Eu não sei Um santo está em cada adoração fazendo frente nas provações, mas com Deus eu sou feliz. Neste dia só lucramos quando o amor e a verdade andam juntos e Deus dá o alimento que nos seus mandamentos escritos está. Eu nunca pensei que você me amasse tanto assim. Olha Senhor, estou tão feliz, tão feliz que não seria. O Espírito Santo está em cada adoração fazendo frente nas provações. O Espírito Santo está em cada adoração. Tu és a paz que faz a guerra parar, tu és o amor que faz o ódio se transformar. Tu és a razão que faz a gente rir e saber que há esperança em ti. Tu és a rosa que perfuma toda a minha alma, tu és a lenha que me faz cantar. Tu és o caminho que leva o homem ao céu e nos concede a vida eterna. Tu és Jesus, o tesouro sem igual. Tu és Jesus, a paz do meu ser. Tu és Jesus, a minha solução. Tu és Jesus, a minha salvação. Tu és Jesus, o tesouro sem igual. Tu és Jesus, a paz do meu ser. Tu és Jesus, a paz do meu ser. Tu és Jesus, a minha salvação Tu és a rosa que perfuma toda a minha alma Tu és a alegria que me faz cantar Tu és o caminho que leva o homem ao céu E nos concede a vida eterna Tu és Jesus, o tesouro sem igual Tu és Jesus, a voz do meu ser Tu és Jesus, a minha solução Tu és Jesus, a minha salvação Tu és Jesus, o tesouro sem igual Tu és Jesus, a voz do meu ser Tu és Jesus, a minha solução Tu és Jesus, a minha salvação Tu és Jesus, o tesouro sem igual Tu és Jesus, a minha salvação 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 Porque Ele me transformou Eu tinha orgulho e era durão Tu és Jesus, a minha salvação Andava bonito, cheio de emoção Mas não adianta querer se exaltar Porque Deus abate Porque Deus abate pra poder salvar De repente alguém me tocou O meu corpo estremeceu O meu corpo estremeceu Recebi a cura divina Eu senti a presença de Deus Eu senti a presença de Deus Jesus, esse teu olhar me conquistou Hoje eu posso dizer que tão feliz eu sou Minha vida, Jesus, sem você não tem sentido Sou tão feliz, não corro perigo Não quero lembrar do passado Se tudo ficou para trás Hoje eu sou tão feliz Só com Jesus tenho paz Não quero lembrar do passado Se tudo ficou para trás Hoje eu sou tão feliz Só com Jesus tenho paz Hoje eu posso viver com esse amor Que me dá tanta paz que me transformou Foi para me libertar Pagaste o preço lá na cruz E hoje eu quero louvar E hoje eu quero louvar Te agradecendo, meu Jesus Não quero lembrar do passado Se tudo ficou para trás Hoje eu sou tão feliz Só com Jesus Só com Jesus tenho paz Não quero lembrar do passado Se tudo ficou para trás Hoje eu sou tão feliz Só com Jesus Só com Jesus Só com Jesus tenho paz E hoje eu sou tão feliz Quanta solidão invadiu o meu peito E as noites mais escuras que eu passei Quanta angústia invadiu a minha alma E ela sofreu Por isso eu te digo, meu irmão Isto é prova de Deus Quando Deus quer provar Ninguém pode pedir Por tudo o que está passando Isto é prova de Deus Quando Deus quer provar Ele faz como quer Ele prova você Da maneira que Ele quer Quando Deus quer provar No estreito Ele coloca Pra saber se você, meu irmão Tudo suporta Quando Deus quer provar O crente que é fiel Por isso eu te digo, meu irmão Isto é prova de Deus Quando Deus quer provar E o que pode pedir Por tudo o que está passando Isto é prova de Deus Isso é prova de Deus Por isso eu te digo, meu irmão Isto é prova de Deus Que bom que eu conheci um mundo novo Que bom que eu conheci um mundo novo E me fez eu enxergar o que era bom Que bom que eu enxergar o que era bom Que bom que eu conheci um mundo novo Que bom que eu conheci um mundo novo Que bom que eu conheci um mundo novo E me fez eu enxergar o que era bom Por isso eu te digo, meu irmão Isto é prova de Deus Por isso eu grita, meu irmão Isto é prova de Deus E me fez eu enxergar o que eu conheci um mundo novo E me fez eu enxergar o que era bom Hoje eu estou muito feliz Porque ao Senhor estou louvando Eu te agradeço, meu Senhor Por você ter me dado um cântico novo Por isso eu grito, eu clamo o teu nome Jesus, tu és a minha salvação Por isso eu grito, eu clamo o teu nome Jesus, tu és a minha salvação Por isso eu grito, eu clamo o teu nome Jesus, tu és a minha salvação Por isso eu grito, eu clamo o teu nome Jesus, tu és a minha salvação Jesus, tu és a minha salvação Um jovem tão triste, andava sozinho E não tinha ninguém para me consolar Hoje eu sou tão feliz Encontrei Jesus e na sua luz Hoje eu só quero andar Hoje eu sei quem eu sou Encontrei seu amor Hoje eu posso cantar Quero mostrar para o mundo Que ele me transformou Quero que o mundo conheça Esse meu salvador Quero que você entenda O falar de Jesus Aquele que um dia morreu Por nós lá na cruz Eu era um jovem tão triste Andava sozinho Andava sozinho E não tinha ninguém Para me consolar Hoje eu sou tão feliz Encontrei Jesus E na sua luz Eu só quero andar Hoje eu sei quem eu sou Hoje eu sei quem eu sou Encontrei seu amor Hoje eu posso cantar Quero mostrar para o mundo Que ele me transformou Quero que o mundo conheça Esse meu salvador Quero que vocês entendam O falar de Jesus Aquele que um dia morreu Por nós lá na cruz Quero mostrar para o mundo Quero mostrar para o mundo Que ele me transformou Quero que o mundo conheça Esse meu salvador Por nós lá na cruz Quero que o mundo conheça O que é o mundo conheça O que é o mundo conheça O que é o mundo conheça Que ele me transformou Quero que o mundo conheça